Sexta-feira é hoje, vamos partir pra noite Não sei se eu panho na Martina ou a Porsche Meu guarda-roupa é espetáculo, que aguardina pira Não tenho só um relógio, eu tenho a chora de mim E a garagem parece até uma concessionária De roubo, AKN, ZM1 e o Sonata Tua história e mulher, hoje você que manda Quer ir pra Malesia ou pra Copacabana Beber água de coco, quer curtir, quer ser feliz Tu quer fazer marquinha, andar de jet ski Vou só ver a mão, vizinha, terra e solar Banheira, hidromassagem, as novinhas amarras Vou dar um de ouro no pedaço, vizinha, terra e urna Com a coleção de mulher, e ela te amava, e ela te amava Então vem mulher, vem assim Vem dançando no camarote pro menor e pro vigue Então vem mulher, vem, vem assim Vem dançando no camarote Foi pro menor e pro vigue Presente,esus Lilian Ela te amava, come olha Sempre Mang completa